Mas no sistema você encontra uma família, tem essa questão, porque onde quer que você chegue, você vai ter, o grupo vai te receber, você vai receber, a gente já recebeu vários estrangeiros aqui também, que passaram pela academia e falaram, a gente queria fazer um treino, não sei o quê, eles mandam, a gente vai também, ele já estava lá me esperando e me recebeu, me deu um abraço, logo, aquela coisa, eu falei, cheguei no Brasil gelado, aquela visão nossa da Rússia, o Brasil gelado, e foi muito interessante, porque eu já me senti acolhido ali naquele momento, e eu falei, pô, eu vim para Moscou e vai todo mundo para o Japão, eu vou ficar aqui com o quê? Ele falou, não, tem um monte de instrutor, não sei o que, a gente já sabia, e aí eu pude fazer um treino com o Zaykovski, que foi bem interessante, naquela época eu tinha pouco sistema, pouco tempo de sistema, tinha nem um ano de sistema, mas foi uma experiência muito boa, que embora não tenha tido contato, não tem isso aqui, mas tem uma relação dessa amizade, dessa rede do sistema, isso aí é uma questão interessantíssima.